Antes de eu comprar a nova moto, eu realizei uma pesquisa no mercado, condições financeiras, quanto realmente eu tinha para fazer o investimento e a minha utilidade com a moto, quanto eu uso para determinada finalidade. Por exemplo, se eu vou trabalhar com a moto, se eu uso para finais de semana, se eu uso para viagens e área rural. Então, no meu caso, eu escolhi uma moto mista. Eu realizei um teste ride, onde eu pude realmente experimentar aquilo que eu estava querendo e ver se adequava a minha condição financeira. Após escolhida a moto, veio o processo de compra. E ficou aí mais ou menos quatro meses de namoro, né? A gente compra e não compra. Aí, nós recebimos a aquisição da nova moto. Houve um levantamento de informações sobre a concessionária. Coloquei no papel o quanto eu tinha para investir. Após essas etapas, eu fui fazer a compra da moto. Vamos abrir junto aqui, ó. Olha, olha. Olha tudo lindo, hein? Gostaria também de deixar um abraço para o Carlos, vendedor da Eurobike lá de Ribeirão Preto. Super recomendado, concessionária. Excelente. Tenho que comentar, foi muito bem recebido, muito bem atendido. Então, fica meu abraço aí para o Carlos. Ele deu toda a assistência que eu precisei. Em questão de documentação, sobre a aquisição da moto. Então, fica meu abraço aí ao Carlos. E a concessionária também. Viemos aqui buscar a moto aqui na Eurobike em Ribeirão Preto. Vamos lá, então. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.